Três gerações da família de seu serafim de 83 anos testemunharam o pai, o avô e agora o bisavô capinando a frente da casa. Isso mesmo, mais de 20 anos. Se fosse o mato crescendo um pouco, talvez não causaria tanto espanto. Mas a realidade é outra. Capinei diversas vezes aqui, limpava isso aqui todinho até acolá. Mas agora porque não tenho mais coragem não. Já estava com uma certa idade, cansa demais, né? É, cansa demais. Compretei já 81 anos. Os parentes de Alexandra moram no final da rua e ela ainda não construiu sua casa por causa do matagal, da sujeira e principalmente da falta da construção de uma galeria. Já está com 9 anos. Nunca consegui fazer por causa da galeria, que fede demais. E eu tenho uma criança de 7 anos, ele tem problema de alergia, de mosquito. E eu nunca consegui fazer por causa da galeria. Não só os moradores da 108 reclamam aqui dessa falta de calçamento e do lixo. Por quê? Inclusive, quando chove, a situação fica pior. Porque o lixo desce da rua, assim como a lama, e entra nas casas vizinhas. O senhor Zé Carlos veio até aqui agora porque ele é uma dessas pessoas prejudicadas. O senhor mora aonde, senhor Zé Carlos? É aqui ao lado. Quando chove ali, para sair de casa, é para brigar, arregaçar as calças, nem de bicicleta não sai. Fica com o nome de água aqui, ó. Essa vizinha aqui também não sai. Água na sua casa chega de onde? Na canela, por cima dos... Então fica muito rápido, porque o meu lado é mais alto. Nós queremos só arrumar o lado de cá. E aí, na sua casa, como é que fica? Fica só dando em cima da calçada. Só não lembro que a calçada é mais alta. Eu sei. Não chega a entrar, mas fica na calçada. Fica na calçada. E outros vizinhos chegam a entrar? Chegam do meu lado, outro lado da frente aqui, vai entrar e vai de mim na casa. Inclusive, várias vezes o muro caiu por conta da força da água. E aí prejudica muito por quem entra dentro da casa da gente. E muita sujeira mesmo. Vem com toda sujeira. E prejudica a saúde da gente. Somente é que temos que ter as crianças também. O Parque São Francisco é um bairro que só está feito umas ruas e outras não. Eles só estão ajeitando só as vendidas. Agora essas periférias assim das ruas não estão ajeitando. Essa nossa aqui nunca foi ajeitada. E essa aqui está pior que nunca foi feita. Quanto ao mato e o lixo, a Prefeitura promete tomar providências urgentes. Já quanto à construção da galeria e o calçamento da rua, o compromisso gravado pelas câmeras da TV Antena 10 é de encaminhar para resolver a médio prazo. Me comprometo que amanhã cedo a gente já está com a equipe aqui para o mais rápido possível a gente estar deixando bem movimentada aqui, bem limpa, para que o próprio morador se sinta também à vontade. Como ela está dizendo que através da sujeira traz até doença para os seus filhos, a gente reconhece, até porque nós sabemos como a própria moradora relatou que aqui está nos arquivos lá como já foram feitos. Eu não posso afirmar, mas como ela disse que já foi lá e foi repassado, então eu creio que realmente já possa estar em papel como feito. Mas a gente vai fazer esse levantamento para que a gente possa também estar dando a resposta aos moradores. O que é isso?